Bora testar joguinho novo aí, hoje testando Eternal Cylinder, um joguinho do mundo aberto, eu acho, não sei se é do mundo aberto, talvez seja mais linear, uns bichinhos esquisitos e joguinho de aventura, tá? Acho que é um joguinho mais simplesinho, assim, não tem nada de mais joguinho indie, pra variar, né? Tão vendo aí a playlist de jogozinhos que eu tô sempre testando. Então bora testar aí, joguinho novo que eu recebi a chave, Eternal Cylinder, vamos ver se é bom, né? Vou jogar no PC, eu acho que ele já tá em português também, tá? Once upon a time, in the age of the Eternal Cylinder, there lived a family of little creatures called the Trebom. Trebom are not the strongest, nor the fastest, and they do not have sharp teeth. They would make easy prey for the terrible force that came to their planet. But Trebom are loyal, and resourceful, and very, very stubborn. It is with such a Trebom that our story begins. One clever little creature born into a cruel world, who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. Uns bichinho esquisito. Ai, tá quebrando o ovo. Eu tô dentro de um ovo, cara. Tá quebrando o ovo. Vamos ver como é que vai rodar, né? Vou ter que mexer aí nos gráficos, talvez. Vamos ver. Corra! 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 Meu Deus, é pra correr. Pra onde? É só correr? Nossa, o mouse tá muito sensível. Esse passo pula. Cara, por que ele tá pedindo pra eu correr? Ah, tá vindo um negócio ali, cara. Meu Deus, tá lagando. Eu vou ter que mexer nos gráficos. E agora? Pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou. O negócio vai me esmagar. Ah, ele parou. O olhinho dele assustado, cara. Olhinho dele assustado, cara. Olha, olhando os bichinhos. Eu acho que isso também foi um tipo de memória. Ah, ele suga, cara. A nariz de aspirador. Vai. Deixa eu encher um pouquinho o gráfico aqui. Que ele tá dando umas lagadas, mano. Olha quantos insetos. Como é que eu chupo no controle? Não sei como é que eu chupo. Não sei como é que eu chupo. Ah, tá. Outro gatilho. Ah, e se eu comer, eu posso... Olha aí. Deixa eu ver. Não aconteceu nada? Ah, eu nem li nada daí. Ah, então é certas... É certas frutas só que... Que faz ele ganhar as habilidades. É uma pegada Spore, mas... Só que tem uns bichinhos quesitos. Ah, cara. É o tempo todo... A história narrada. Ah, cara. É o tempo todo... Except for the grass... Growing on the old one's head. They were very much alike. Mas eram muito parecidos. Surrounded by this light... The Trebam knew things... It had not known before. It knew the older Trebam... Had carried this light... For a long, long time. And it knew... That now that responsibility... Had passed to the next generation. Yes. This young Trebam... Had to carry the light... To those great towers... In the distance. É tão malagadinho, né? It could have stayed here... To learn many old things... But the cylinder would not allow it. Mano, tem um cilindro no planeta... Que fica esmagando tudo? Parece que é o eterno cilindro... O nome do jogo. The inner voice said... The towers would not stop the cylinder... Unless... They were at the end. Correr pra torre? Nossa, e esses bichos... Eles vão morrer tudo? Não. Rapidamente. The Trebam had to step on the symbol... Or the cylinder would not be stopped. Superely. Ele vai parar aqui? Acho que ele para aqui né? Tá vindo. Acho que ele para aqui. Se não parar eu morri. A voz dentro da Trêbam's memória assurou que, enquanto a tower estava, a Trêbam estaria segura. O poder do Cílindor do eterno foi contínuo... ...por agora. Essa tranquilidade relativa deu a chance de pensar em sua família. Os Trêbam não deveriam viver em casa, então onde foram os outros? Cara, o jogo é meio maluco, mas é bonito, né? Olha só! Uma vibe meio dos planetas de No Man's Sky, parece, né? Uma habilidade específica. A gente está doente. A gente está doente. Outro! A gente está doente. A gente está doente. A gente está doente. Parece que Raimundo penceuou na Trêbam. Mas é só um grande trêbam teráia que o trêbam novo trêbam tende a relhar. Acontece que, a trêbam inteligente trêbam foi passada por aqui há algum tempo. Ele está doente né? Ó daí eu tenho que entregar uma paradinha para ele. Para ele voltar. E pegar mais esses negócios. O que agora já dá? O barulhinho que ele faz. O novo membro da família entrou no grupo. Togon. Ele é diferente? Ele vem junto comigo? Ah ele fica junto. Dá para trocar? Será? Eu posso jogar com ele? Não sei. Não sei. Mas ele fica junto. Caramba, bicho. Aonde ir? Seu Trevon é muito jovem para atravessar a nado. Preste atenção nos raios de luz emitidos das torres ativadas. Ele exigirá um objetivo ou área de interesse. É difícil para o Trevon saber o que fazer ou onde ir. Mas a voz amizável sugere que não era a maneira correta. Para encontrar seu caminho, disse. Então tá, então sempre vai aparecer essa luz aí. Beleza. que o bichinho não sabe nadar. Cara, olha lá o bicho na água, mano. Mano, olha os bichos esquisitos cara, olha isso. Ele vai me comer. Cadê meu amiguinho? Ficou para trás. Ai, tá ali, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Olha. Caracal brilhoso. Meu Deus, eu comi tudo. Na real, eu não sei para que que serve, né? Tromba deimática permite que o cérebro faça um barulho que assusta ou intimida predadores. É uma trombeta, mano. Então calma aí. Se eu assustar o coiso ele vai vir aqui em cima, porque precisa de mais um bicho, né? Não, não é. Então não é isso. Deixa eu ir para lá primeiro, calma aí. Uhum. Não é por aqui não. Eu achei que era isso, mano. Porque tá faltando peso ali, né? Eu cria água, você precisa se hidratar. Olha, se assusta. esse casco muito doido aqui preciso procurar água aqui ó, aqui tem água ah tá, as frutinhas é pra água né olha que eu vi ali onde ele enche então a água é o meu life, será? não consigo pular ali acho que dá pra pegar aquele ali hein vamos lá vamos lá nosso amigo encontrou um egg um egg com um dos seus filhos dentro o egg foi abandonado mas ainda poderia ser feito para cair tudo que precisava era uma força de calor vamos lá vamos lá colocar o ovo preciso de uma fonte de calor cara, eu vou deixar aqui porque eu acho que eu vou ter que vir pra cá depois vai que fica aqui acho que fica né esse aqui é um monte de calor parece deixa eu lá pegar pode ser que seja é uma mistura de spore com os planetas do o nome é sky quase que eles os bagulho procedural vamos ver o que é será que é isso? tá mexendo nasceu aí ó viu? mais um o vupi agora eu consigo ir na porta né acho que era isso mesmo mano ver se tem mais alguma coisa pra cá não sei se eles morrem né se eles atacam outros bichos esse esse este este tinha sido construído para os cavernas do ancião que neste mundo grande e perigoso, alguns lugares foram feitos para eles. Não se preocupe se perderam o membro da família de vista, você não precisa esperar para o Treble. Esse é o que você chegará onde o líder do grupo está. Eu posso trocar. Tá, mas eu troco por qual motivo, se todos fazem a mesma coisa? Não é? Não sei. Porque a princípio perna só o meu tem, né? Não sei. 2 3 4 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 16 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 29 25 26 25 27 28 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 Caso encontre mais algum... Tiago machucado, né? Ah, calma aí. Eu posso... Eu posso deixar todos quadradinhos, então, aqui. Eu vou deixar esse aqui também quadradinho, mano. Pronto. Todo mundo quadrado agora. E aí, eu posso... Ah, eu vou deixar o outro quadradinho. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. Ah, eu vou deixar... Eu vou deixar o outro quadradinho. Eu vou deixar o outro quadradinho. Tem outra saída que eu não vi? Aquilo é estamina, é estamina. Tem outra saída que eu não vi? Ah, tem aqui eu não vi. Nossa!